Vem pra cá, já me joga lá na sede da Polícia Federal, o Falcão Alerta lá de cima, olha só com detalhes. A aeronave, o helicóptero que estava sendo construído, é exclusivo, você só acompanha ao vivo aqui na tela do Cidade Alerta. É uma operação, uma baita operação da Polícia Federal que investiga o tráfico internacional de drogas e investiga também a construção e manutenção clandestina de helicópteros. Vocês viram aquela aeronave lá? Foram pelo menos seis helicópteros desse tipo apreendidos aqui no estado de Goiás, em algumas cidades. Já já eu venho com os detalhes dessa operação. Olha de cima ali, passando em cima do campo do Goiás, inclusive a operação, a Polícia Federal inventa uns nomes, né? É Operação Mal Tempo e a gente segue a mesma linha. Olha o tempo aí pra cima, meu Deus do céu! Nossa, que imagem, hein, Dudu? Esse Falcão Alerta aí é sensacional, rapaz!